às vezes o cliente manda consertar um aplicador igual a esse e aí ele pede para ser ágil né para ser rápido só que como vocês puderam observar o processo aqui não pode ser rápido tem que ser lento porque qualquer falha que você tiver pode vir a danificar o aparelho aqui geralmente um conserto desse pega em torno de duas três horas e para ficar garantido né como vocês podem ver aí é às vezes um tem um pequeno registro zinho alguma coisinha pouca tipo esse aqui agora causam um grande problema né e aí às vezes a gente a gente é na pressa a achou uma peça ou duas ruim e já quer isso aí é liga o aparelho sem ser na série e acaba aí prejudicando né aqui a gente tá colocando aqui esse registro aqui que estava estourado alguns são bem visíveis né o defeito já tem outros que não tem uns que dá para ver com mais clareza né em cima da placa mesmo a gente consegue ver se está preto ou se não esse já é um sinal essa placa que deu um pouquinho de trabalho mas consegui né agora vamos ligar aqui é cada fio aí no seu devido lugar para alimentar ela e ligar a série para a gente saber se tá se tá tranquilo sempre tem tem que ligar em série para para evitar de queimar alguma coisa né como vocês podem saber como é mais ou menos é para isso que serve a série como eu já disse é isso dá para repetir o ideal é que marque aí é cada fio aí onde é né para na hora de montar não 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 haver complicação né a lâmpada acendeu por por causa da carga da que alimenta a placa né mas não não significa que ela está em curto se a luz acendeu mais apagou quer dizer que a placa foi foi alimentada né e que o problema aí foi resolvido agora se a luz ficar acendeu agora se a luz ficar acesa aí tem complicações vamos ver aqui como é como é que está a alimentação está chegando ok então tem tudo para essa aqui está toda pronta né só para lembrar se você não é inscrito e se inscreve no canal aí dá um likezinho para ajudar a gente vídeos semanais aí segunda quarta e sexta-feira se você tem alguma dúvida aí pode chamar aí no zap que nós que nós também é o que der para ajudar a gente a gente ajuda aí e compartilha aí pode ajudar mais gente esses testes aqui tem que ser feito é se a voltagem na placa estão estão ok né para após a montagem não dá para verificar né tem que ser olhado antes olhando aqui essas alimentação aqui porque às vezes ela tal alterada e aí é não não marca lá na lá lá na luz né a luz fica como tivesse normal só que às vezes está está alterada e aí vai ter complicações né um amplificador igual igual a esse ele é caro né assim vai depender da sua região mas creio eu que ele é em torno de três três mil reais e aí um conserto desse vale a pena né é mesmo que ele vá quatro quatrocentos reais mas ele vai vale a pena afinal as placas estão praticamente novas né intacta colocar aqui aqui os que eu tirei já verifique se está bem isoladinho né a a o dissipador a peça não não pode não pode estar em contato com o dissipador tem que ter o isolante e a pasta térmica aí para resistir a temperatura e aí o ideal é sem sempre peças novas né verificando aqui direitinho aqui para não evitar para evitar erros né tem que ter muito cuidado aí nessa hora aqui eu já troquei quatro quatro peças aqui estão queimadas creio eu que teve um excesso de carga o que acabou aí prejudicando aí o aparelho né é porque todo aparelho mesmo que ele seja potente potente ele tem o seu limite né então então às vezes o que o cliente se se esquece disso e faz com com que o aparelho super aqueça eu faço um negócio fastão ele além do limite né o e aí a a a é essa etapa aqui de fazer que essa salda deve ter um pouquinho de atenção para evitar que a salda fique juntando um a outra e fechando curto vamos montar aqui a placa parece que deu tudo certo fazer aqui um pequeno teste só que eu não vou colocar a música para não dar complicações a luz acendeu ali carregou alimentou o sistema aqui né deu sinal aqui a placa não tá aí super aquecendo né nessa hora que também tá da montagem é bom ter cuidado aí para evitar choques né foram trocados dois resistores quatro peças aí de som e um sei de 33 perna aqueles pequenininhos creio eu que esse esse vídeo vai ser útil para quem tá aí nessa situação com um amplificador aí parecido queimando aí o fusível né como eu já disse não é não é bom ele queimar o fuzil e a gente ir lá e simplesmente botar outro tem que verificar direitinho né esse aqui a gente vai ligar agora né esse aqui a gente vai ligar agora né a luz acendeu carregou carregou alimentou o sistema deu tudo certo os dois stand-by estão ok valeu pessoal tchau tchau